E nesse vídeo, top melhores smartwatches da Samsung. Para você que quer comprar um modelo dessa marca, fica de olho nessa lista. Vou mostrar para vocês os modelos que eu acho que são mais interessantes. Sem mais enrolação, bora lá! Então está aí, top 4 melhores smartwatches da Samsung. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, você pode comprar no boleto, cartão e várias vezes sem juros. Fora os links dos meus grupos no Telegram, são dois grupos. Um focado em promoções da China, outro Brasil e China. Lembrando que saíram novos cupons do AliExpress. Cupons exclusivos estão aí embaixo para vocês utilizarem. Sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa. Quatro modelos que eu gosto muito e recomendo sem dúvida alguma. Caso você não encontre novo, lacrado para comprar, mesmo que seja usado, eu acho que ainda vale a pena. Se for num preço bom e estiver com uma boa conservação. Acredito que esses modelos aqui, a maioria, vocês vão encontrar ainda novos para se comprar. Por outro lado, lacradinho. Mas enfim, sem mais enrolação, vamos lá ao que interessa. Começando pelo modelo menorzinho aí da marca, que é o Galaxy Active 1. Gosto muito desse modelo, tá? Foi um dos primeiros modelos que eu testei da Samsung e gostei bastante. Basicamente, ele é um Galaxy Active 2 menor. Ele não foi lançado na época com uma versão maior. somente esse daqui, se não me engano, é de 40 milímetros. Então, eles não colocaram na época à disposição o de 44 milímetros. Esse é um produto que foi bem aceito, mesmo só tendo essa versão menorzinha. E depois eles lançaram o Galaxy Active 2, que aí sim veio com a versão de 44. E fez bastante sucesso também. Então, esse modelo aqui é bem interessante porque ele roda o Tizen, que é a plataforma da própria Samsung. Tem a loja de aplicativos, você tem GPS, você tem o pagamento via NFC por Samsung Pay. E você tem lá a bola interna, são 4GB para baixar aplicativos, para colocar músicas, faixas chamadas, tem tela AMOLED. Enfim, é um conjunto bem interessante. O carregamento já era por indução, então é um produto que entregava ou entrega ainda uma relação de custo-benefício bem alta. Claro, ele é um modelo menorzinho, deixa eu colocar no pulso aqui por cima só para vocês verem. O meu pulso é médio, ele tem um tamanho de 7 a 8 centímetros. Então, para o meu pulso fica no limite. Ainda é um tamanho aceitável. Para quem tem um pulso maior do que o meu, provavelmente vai ficar bem desproporcional. Então, se atente a essa questão. Vou deixar links aí embaixo, espero que tenha ainda estoque dele disponível, mas não tenho certeza. É um modelo que até pouco tempo atrás estava valendo muita pena, porque se encontrava ali por 600, 700 reais. Então, era bem interessante, uma proposta bem legal. Mas enfim, é um smartwatch muito top. É um modelo que eu gostei muito da Samsung. Fala o acabamento, que é todo em alumínio, a parte de baixo tem um acrílico bem legal. Enfim, é um produto realmente bem interessante, principalmente para quem busca essa proposta de um smartwatch top de linha, completão e pequeno. Produto aí bem compacto, bem interessante para o dia a dia. O sequente é o Galaxy Active 2, que provavelmente é o smartwatch que eu gostei mais até hoje, a Samsung. Realmente, ele é fantástico. Ele te entrega uma experiência muito legal. Você pega tudo que ele tem no Active 1 e aumenta aqui nesse modelo. Ele tem aí mais capacidade, tem uma tela maior, funções e tal, mas no geral é aquele que você encontrava no Active 1, agora com uma tela maior. Produto muito completo, carregamento por indução, tela AMOLED fantástica, uma tela AMOLED que ainda hoje é boa. Você tem o Samsung Pay, você tem o Tizen também com a loja da Samsung para baixar aplicativos. Tem alguns apps famosos, tipo Spotify e tal, não é tão bom quanto o Android, quanto o iOS, mas é bom. No geral, é um sistema bem legal, na minha opinião. A lista sempre foi a seguinte, WatchOS, ROS e Tizen. Tizen OS, que é esse daqui. Então, a pena que a Samsung abriu mão dessa plataforma, pelo menos no smartwatch, porque realmente era um bom sistema. Mas ele perdia, vamos dizer assim, na questão da loja. Não tinha tantos desenvolvedores famosos na loja e aí os apps famosos acabavam não aparecendo na loja. Apenas alguns bons apps, mas não muitos. Mas de qualquer forma, eu acho que é um modelo que ainda vale a pena. É bem interessante, dá uma olhada no review dele, link está aí embaixo. E ele entrega uma experiência bem legal, uma experiência bem interessante para quem quer um smartwatch diferenciado. Então, recomendo o Active 2 da Samsung. Então, para quem se interessou no Active 1, mas viu que ele é muito pequeno, você tem aí o Active 2. Beleza? Esse aqui já é um modelo mais antigo. Esse aqui não tem mais para comprar novo, tá? Realmente, acho que é impossível achar um modelo lacrado desse. Seria somente semi-novo. E ele também roda o Tizen OS. Eu acho fantástico esse modelo. Junto com o Active 2. Lógico, esse aqui está um pouquinho abaixo, um pouquinho atrás do Active 2, mas está quase junto, vamos dizer assim, com o Active 2. Dos que eu mais gostei do Samsung. Realmente, ele é fantástico. Foi o primeiro que eu testei com a coroa física. O Active 2 também tem a coroa, mas ela é virtual. Assim como no Galaxy Watch 4. Aqui tem a coroa física. Isso aqui é muito prático. Por exemplo, se você tiver uma notificação, você só arrasta, gira para o lado aqui, ele já vai para a notificação. Então, é bem prático. Você pode deixar aqui do lado direito um atalho que você usa muito. Por exemplo, parte chamada. Girou aqui, ele já vai para a parte chamada, você faz a chamada rapidamente. Então, assim, é um atalho muito legal. O clique dele é agradável. Ele tem um clique realmente bem agradável. E ele é completado, assim, o Active 2. Você tem aí o TiseOS com a loja, Samsung Pay, GPS. Tem a versão dele que tem o LTE, o 4G. O carregamento também é produção. E esse aqui é bem legal. Eu vi uma base desse tamanho. A base gigante. Você deixa ele, assim, de lado. E aí fica ali mostrando a hora. Tipo um relógio daqueles de cabeceira, de cama. Fica bem legal. Ele, vamos dizer assim, deita a tela. Muito interessante. Muito legal. Então, é um smartwatch que eu curti pra caramba também da Samsung. Muito bem acabado. Ele vai ter plástico na parte de baixo, mas um plástico muito bom. Um plástico com qualidade legal. Na parte de cima, se não me falha a memória, é em aço inoxidável essa parte, tá? Ele tem botões com uma aderência bem interessante, bem agradável, bem firme. A coroa é o show à parte dele. Nessa coroa física que realmente é o diferencial. Faz chamadas. Enfim, tem tudo que você realmente precisa. A pulseira dele também é diferenciada. É um modelo muito, muito diferenciado. Muito legal aí da Samsung. Eu comprei ele numa época que ele já não era lançamento. Como eu comecei o canal bem depois que ele já tinha sido lançado, então eu comprei ele semi-novo. Então eu paguei bem abaixo do mercado na época e era um smartwatch muito novo. A pessoa usou um pouquinho de tempo e estava zerado. Hoje tem marcas aí porque eu usei bastante, né? Inclusive tem uma marca aqui na tela e tal, mas porque foi do meu uso mesmo. Quando eu peguei ele estava muito zero, muito zero. Eu usei bastante mesmo. É um dos smartwatches aí que eu mais gostei da Samsung. Se você encontrar ele aí semi-novo no bom estado, vale a pena. É bem legal. E por fim, mas não menos importante, Galaxy Watch 4. Apesar de não ser o meu favorito da Samsung. Eu acredito que ele não seja o meu favorito porque como a minha primeira experiência foi com a linha Active. E eu gostei muito. A linha Active realmente é fantástica. E esse smartwatch aqui puxa muito da linha Active. Ele puxa mais da linha Active do que da linha clássica que tem a coroa física. Apesar de ter a versão com a coroa física. Eu acho que a linha inteira puxou mais para o Active 2 do que do Galaxy Watch 46mm. Acho que eu nem falei o nome dele. Eu estava tão emocionado de falar dele porque eu até esqueci de falar o nome dele provavelmente. Mas aquele ali é o Galaxy Watch 46mm, Galaxy Active 1, Galaxy Active 2 e Galaxy Watch 4. Então como eu estava falando, talvez isso aqui não me emocionou tanto porque a outra linha já tinha feito isso comigo. Mas é uma linha que eu gostei bastante também. Eu acho que é a linha mais acertada de todas. Não tem o que falar. A Samsung acertou o ponto aqui. E tudo isso foi graças à parceria com o Google. Então agora você tem aqui o AirOS que faz total diferença. Apesar de gostar muito do Tizen, o AirOS é superior. Não tem o que falar. E o legal é que eles mantiveram, ou mantiveram, melhor dizendo, o design, o layout do Tizen. Então quando você liga ele aqui, você acha que está usando o Tizen. Porque é exatamente o mesmo layout. Isso é muito bom. Foi uma adaptação muito rápida para quem usava o Tizen. Se adaptou muito facilmente. Então foi uma jogada genial da Samsung. No lugar de pegar o layout padrão do AirOS e as pessoas iriam se confundir. Eles facilitaram a vida e a aceitação desse tema foi muito rápida para os usuários da Samsung. É o mais top que foi lançado até hoje. Você tem uma tela AMOLED que é simplesmente fantástica. Fantástica mesmo. Você tem sensores muito avançados. Ele tem um sensor que mede a pressão. Tem um sensor que mede a gordura corporal. Os sensores ficam aqui nos botões. ECG, batimento, oxímetro. Enfim, extremamente completo. No Active 2 ele também ganhou essas coisas. Também tinha essas funções. Algumas das funções. Não é tão completo. Mas isso aqui realmente é o que entrega o máximo de funções em termos de saúde. Em termos de atividade física. Você tem aqui NFC também via Samsung Pay. Apesar de ser o AirOS que continua com o Samsung Pay. Carga sem fio. Acabamento muito primoroso. Enfim, apesar de não ser o meu favorito. É o smartwatch mais top da linha. Faltou aqui o Galaxy Watch 3. Como a ideia é que colocaram os melhores. Eu coloquei os melhores ao meu ver. Os melhores em relação a minha experiência. Vamos dizer assim. O Galaxy Watch 3 eu gostei. Achei um modelo legal. Mas eu achei o mais fraco de todos. Realmente. De todos que eu testei. Eu achei o mais fraco. Em termos de acabamento. Não sei. A experiência com ele não foi a melhor de todas que eu tive em relação a Samsung. É um bom modelo. Se você achar ele novo. Num bom preço. Ou semi novo. Num preço realmente bem agressivo. Bem chamativo. É uma opção legal também. Mas a bateria dele não dura tanto. Eu acho que foram algumas coisas que não me agradaram tanto. Por exemplo. Eu estava acostumado com o 40mm. Esse daqui. A bateria desse aqui dura muito. Lembra que durava quase 3 dias. É muito. Foi um top de linha. Eu peguei o Watch 3. Um dia e meio de bateria. Chorando. Então assim. São coisas que me desagradaram um pouco. Mas em geral. Claro. É um bom produto. Beleza. Então está aí. Top melhores smartwatches da Samsung. Na descrição tem o link de review de cada um. Tem o link de compra. Tem os links dos meus grupos no Telegram. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.